1, 2, 1, para a tida amarelinha Todo mundo vai ser acordado que ela leva a ser passada A roupinha é a paz, só para o fim não desistir a dor De um dia sofrer o meu amor, com a beca lua Tantando e desvanecendo pelo chão Jogando essa campanha todo mundo E você vai ser passada, só para a tida amarelinha Todo mundo vai ser passada, só para a tida amarelinha E a mão que ele usa e tá susp канал Tantando e desvanecendo pelo chão Vem rir, ansadina, só para a tida amarelinha свою vida ao fim não desviando Música